Olá a todos mais uma vez, estamos aqui para mais uma review de 3 minutos de um filme. Esta semana trago-vos Disobedience, um filme de Sebastian Lelio com Rachel Weisz e Rachel McAdams. O filme é um drama baseado num livro de Naomi Alderman que tem uma estética monótona, fria, com uma colorização que corresponde exatamente a essa estética e que liga de forma perfeita com as interpretações dos personagens, dos atores principais, no caso Rachel McAdams e Rachel Weisz, como já a referi. Então, na história do filme Ronit, que é uma mulher que vive em Nova Iorque, para onde viajou depois de abandonar a sua comunidade judaica ortodoxa em Londres, volta à casa para o funeral do pai, o Rev Krushner, e encontra uma comunidade ainda muito fechada e que a olha de uma certa forma desconfiada depois de tudo o que passou no seu passado. O filme é exatamente isso, é nós a descobrirmos o passado de Ronit e da sua amiga interpretada por Rachel McAdams, Esty, e o reacender da chama que as ligou no passado e que levou ao afastamento de Ronit. A juntar estas duas personagens principais temos David, representado por Alessandro Nivola, uma interpretação supremamente bem feita, um personagem que não só é forte, como encontra também no ator que o representa, alguém com um talento muito grande. E há aqui um triângulo porque David é casado com Esty e aparece Ronit agora na equação. A juntar a isso tudo, David é o primeiro na linha de sucessão para as funções que o pai de Ronit tem na comunidade. Este triângulo amoroso vem ameaçar precisamente isso. Em termos de representação, as personagens são fortes, mas os atores também o são. Rachel Weisz e Rachel McAdams são um prato forte. O filme tem algumas cenas mais escaldantes entre as duas e elas fazem-no muito bem. Acho até que há algum exagero nessas cenas e era desnecessário ir tão longe, mas, por outro lado, percebo a dicotomia que foi preciso criar pelo realizador entre aquilo que as unia afetivamente e sexualmente e o conservadorismo da comunidade onde elas estavam inseridas, provando que aquela relação era demasiado grande para caber dentro daquele mundo tão fechado. Em conclusão, Disobedience acaba por se colocar excessivamente do lado das personagens principais, mostrando muito mais o seu lado do que o lado da própria comunidade. Na maneira como o filme está feito é muito fácil para nós, espectadores, colocarmos do lado dos protagonistas e ver Dóvid como o antagonista, apesar de depois, no final, percebermos que a coisa não é bem assim e que as coisas não são a preto e branco. O filme é uma experiência muito rica porque nos mostra um conjunto de realidades que nós não estamos muito habituados. Vou deixar o link para a crítica no final. Já sabem, se gostam das coisas que eu para aqui vou dizendo, sigam o canal e vemo-nos em breve para mais uma crítica de 3 minutos.